Beleza pessoal, boa noite, espero que todos estejam muito bem, aqui é o Cadu Alves do canal Alves de Tudo e hoje nós vamos fazer uma análise de um perfume de uma casa de nicho que eu gosto bastante, conheci algumas fragrâncias e eu particularmente dizendo gostei, caso vocês venham gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo, comente e siga o canal se quiserem, beleza? Então a análise de perfume que eu vou falar hoje, eu tenho apenas uma amostra aqui, tá pessoal, porque esse perfume aqui é bem difícil de encontrar no Brasil, mas é o Caron, aqui é uma amostra que eu comprei no perfume Shopping, tá? Esse aqui é o Caron Pour On Home, acho que é assim que fala, Pour On Home, esse perfume aqui foi lançado em 1934 pelo perfumista Ernest D'Altroff, eu acredito que foi esse cara que também fundou a casa Caron, tá? De perfumes, é uma casa de perfume de nicho, tá pessoal, e esse aqui é um perfume masculino, tá? Ele é um perfume classificado como um perfume aromático, tá? Os principais acordes dele é lavanda, baunilha, atalcado, aromático, almo escarado, especiado fresco, doce e herbal. As notas de topo, lavanda, alecrim, bergamota, limão. As de coração, sálvia, esclaréia, coentro, gerânio, cedro, pau rosa, eleotrópico, eleotrópico, quer dizer, e rosa. A base, baunilha, almiscar, musgo, ambar e fava tonka. Bom, esse perfume aqui é um perfume aromático, tá pessoal? Aromático porque ele tem aí alecrim, tá? Eu considero esse perfume aqui bem aromático por causa do alecrim, por causa da salvia esclaréia, tá? Mas ele também tem essa função bem herbal, tá? Bem herbácea assim mesmo. Junto com essa questão doce, por causa da falapolca e da baunilha, tá? E também bem rosas, tá? Tipo flores, por causa aí da lavanda, do gerânio e da rosa, tá pessoal? Eu não sinto muito aqui a questão amadeirada desse perfume. Eu não sinto, eu sinto bastante aqui a questão de baunilha, lavanda, bem doce, bem herbal e bem aromático, tá? É basicamente isso, esse perfume aqui. Ele não tem muita evolução. Eu borrifei um pouco aqui, vou borrifar mais um pouco. Então, a saída dele, ele sai bem alcoólico. E aqui, já dá pra sentir na saída bastante essa questão cítrica dele, tá? A bergamota já dá pra sentir um pouco. E dá pra sentir um pouco do limão também, tá? Eu não consigo sentir muito essa questão aí do músculo. Nem também muita questão ambar, tá pessoal? Ele tem, consta aqui nas notas que ele tem o almiscar, que é uma nota bem animálica. É musk, é ambar, enfim. E acredito que essas notas de base é o que faz essa fragrância aqui segurar bastante na pele. Não se engane, apesar de ser um perfume de líquido claro, verde, basicamente, tá? Ele é um perfume que ele segura bastante na pele. Com certeza já sofreu diversas alterações, né? Reformulações, enfim. Mas é um perfume que, praticamente dizendo, eu não aconselho uma pessoa a comprar esse perfume sem conhecer. Primeiro que é difícil encontrar ele no Brasil. Mas se você tem a curiosidade de conhecer, eu recomendo que vocês comprem a Decam, sim. Porque, na boa, esse perfume aqui, apesar de ser um perfume de nicho, eu gosto muito porque ele tem um cheiro bem diferenciado. Não conheço nada da perfumaria que lembra esse perfume aqui, tá? E fora que ele é um perfume de 1934, tá pessoal? Mas é um perfume bem fresco, especial, bem fresco. Ele é um perfume que vai chegar atacando o nariz das pessoas, tá? Esse perfume aqui, acredito que homens mais maduros que gostem dessa pegada, tá? Vai gostar. Eu acho que mulheres, algumas devem gostar, outras nem tanto. É. Eu tenho que concordar que esse perfume aqui, eu vi alguns comentários lá no Fragrante, e é verdade, tá pessoal? Esse perfume, ele realmente tem cheiro de boneca. Boneca antiga. E, ao mesmo tempo, de desinfetante, alguma coisa assim. Então, assim, pra poder ter acesso, esse aqui é bom experimentar um Decam, tá pessoal? Sente na pele, porque... Apesar de ser um perfume de nicho, agora ele tá bem mais calmo. Não é uma fragrância, tá pessoal? Não é uma fragrância que vai agradar a todos. Pode ter certeza disso, tá? Então, não há risco e blind nesse cara. Eu, particularmente, eu não gosto. Aqui no Brasil, não tem perfume que parece... Não parece em nada, tá? Um perfume extremamente exclusivo. Extremamente exclusivo mesmo. Ótima qualidade, ótima projeção na minha pele. E também em fixação, ele fixa bastante, tá? Enfim, essa foi a análise do perfume Caron. Uma casa que eu gosto bastante. 1934, por non-home, tá? Perfumência Ernest D'Altroff. Perfume atalcado, almiscarado, abaunilhado, lavandado, especiado fresco, doce, herbal, aromático, enfim. Se vocês gostam dessa pegadinha, tem interesse de conhecer, tenta comprar um Decam desse perfume aqui, tá? Mas não há risco e blind, tá, pessoal? Não há risco e porque, certamente, se você não gostar da proposta, certamente você vai se arrepender. Beleza? Então, essa foi a análise do perfume. Ótima noite. Até a próxima análise. Tamo junto. Fui. Fechou. Fechou. Fechou.